Hoje estamos começando a leitura deste livro extraordinário, A Carta de Paulo aos Romanos. É bem provável que Paulo tenha escrito da cidade de Corinto por volta dos anos 57 ou 58, durante o curto período em que ele ficou na cidade. Esta carta tem 16 capítulos e tem uma profunda teologia. Neste livro, não encontramos todos os grandes temas do cristianismo, como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, mas este livro trata dos temas mais caros ao cristianismo, como salvação, fé e graça. No capítulo 1, Paulo começa se apresentando, mostrando suas credenciais. Paulo não é um empregado que trabalha para Cristo em troca de remuneração. Mais do que um servo, ele é um escravo que pertence totalmente a Deus. Além disso, ele é uma pessoa revestida de autoridade para pregar o Evangelho. Servo é um título de grande humildade. Apóstolo é um título de grande autoridade. No verso 16, Paulo apresenta o tema da carta, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nos versos 18 a 32, como teólogo e advogado, Paulo descreve a condenação do mundo gentílico. Os gentios estão longe de Deus e, por suas práticas pecaminosas na área comportamental, na área da identidade pessoal, eles desagradam a Deus. E não apenas desagradam a Deus, mas também destroem a si mesmos. O comportamento dos gentios é tão perverso que vivem e praticam tudo o que Deus condena. Agem exatamente na contramão do que Deus espera. Ao assim viverem, demonstram as características de sua vida. Malícia, maldade e presunção. Alguns podem pensar, Deus está sendo exigente demais com as pessoas. Outros podem pensar, Deus precisa respeitar a liberdade de escolha das pessoas. Amigo, amiga, Deus não é exigente demais. Ele apenas quer que as pessoas vivam de modo responsável, digno e coerente. Enquanto a liberdade, é claro que Deus respeita a nossa liberdade, mas Ele quer que tenhamos consciência de que todo mau caminho leva inevitavelmente à destruição. Pense nisso com carinho e desfrute das bênçãos de Deus neste dia. Amigo, Amigo, Ménito, Amigo,